Ponte da Vila Celeste, com Cidade Nobre Aqui é a rua do Cano Sul, no sentido Chaco Madalena Aqui é a rua do Cano Sul, no sentido Chaco Madalena Aqui é a rua do Cano Sul, no sentido Chaco Madalena Aqui é o Cano Sul, no sentido Chaco Madalena É porque esses motoristas que viajam 12 horas por dia, 24 horas É doido Nossa Já acostumou que eles tem Ah, mas tem um que não tomar um estranho doido É, acho que não aguenta não Não aguenta não É fácil demais Uma vez para só entrevistas de motoristas falando Que vocês não tomaram um estranho É um trem que não pode desviar a atenção de jeito nenhum É só tudo mais Como é que fala lá? Cara doido esse Não, foi pouco Você viu? Mulher não Mas só mulher Mulher Não esperava hein É Não esperava É É Mas só mulher É 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 que foi, quase você roda o Brasil inteiro, e se quiser Hoje ontem eu tinha que comprar uma passagem, vamos adobiar, ir pra clube Os post-trem eram mais demorados E aí E aí E aí E aí Vamos ver, hein? O que? Está arrancando Arranca e nem tchum Vamos olhar para a grisa virada para o outro lado De lá Parece que é uma moto lana Vamos lá 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 Vai ficar de novo Fica aqui Fica de novo Não, não é? Não, não é? Não, não é? 5 minutos Não, não é? Não, não é? Não é? É o que é? É Essa água, será o que? Água linda? Não sei se é de mim ou se é... Que será? As vezes você está passando água, você acha que é limpinho? Depois vai ver o esgoto É a água do esgoto Esgoto Eu estou fedendo Fica medo Alguém não se passou Eu não sei se você tem um banco sujo Tinha uma bosta no meio do esgoto estourado Aí chegou no carro e foi agarrado Tinha uma bosta agarrada nele É que a água é limpinha É A senhora de longe Acho que ela está limpa, né? A senhora de longe A senhora de longe Ah, é a água Não é uma água fedorita Que deve limpa Aquele ideal Que é o dia a mulher Vem vazar E a mulher vem vim Nossa senhora nessa casila Que é mentira Vem vim voçar Que é aquilo que causa 네 Tô ficando um pouco cheirando É, tá aqui em cima, praticamente quase em casa, né? Ah, dá um dedo pra camisa Enxerro, eu não entendo o que é que ela taca É, eu não entendo o que é que ela taca Só que ao invés de você olhar nesse escuridão Não, tô pra cá, não, tô pra cá, não, não entendi nada Eu entendi que passei de cor de mim Aí pegou, falei assim Eu vou fazer um bocunção aí, de domingo, que faz 10 É, é que teve um dia eu vim aqui mesmo Meio de um som, foi o pão do Nascê Liga uma faixa d'água lá e toma banho e faz mal Bocunção, umas entalhadas Existe um monte de gente ali Existe um monte, a gente tem que ver Aham Tem um dia eu tenho que perceber Elas estavam falando aí Tá tudo mambanho Que deram a ducha dentro da caixa d'água Nossa, meu Deus É, se gostou, deixa em gostei aí Tchau 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 Tchau